Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só, a Camilinha mais uma vez bate boca com a Raira e a Daninha agora está do lado da Camilinha, meu povo, a Camilinha e a Daninha se juntou para atacar a Raira. É babado, hein? E a Raira não fica por baixo, não, hein? A mesma coisa que a Camilinha estava falando para ela, ela estava revidando. Foi preciso o Ítalo pedir a conta para poder ver se as duas paravam de bater boca. A Daninha também estava debochando da irmã, meu povo. A Raira disse que a Daninha é falsa com ela e imagine com as outras pessoas. A Raira disse que se um dia ela for a líder, ela vai pedir para fazer um show e vai chamar o Neyfe para cantar. E a Daninha, como é debochada, disse que iria dançar, que as músicas dele é boa. É babado, hein? Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal e deixe seu like. Olha quem chegou, menino! Olha o cabrinho, tá cobrado, tá cobradinho, né? É chocachão, fechou. Pra completar o trio, né? Como é que a cabrinha faz? Eu fiquei passada, eu tô me guardando agora, eu não sei, eu cheguei, eu cheguei. Vai, derruba! É, aconteceu a amostra. Eita, 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 eita. Tá bom, Dailando, o que é isso? Um bonde ali, outro aqui, outro aqui, o som parou agora, as comidas aqui. E olha que resolvem as com... A cabrinha vai com a cidreira, o chão, o gordo. Minha opinião é a mesma até o final. Se eu brinco uma pessoa, eu não tenho que estar perto da pessoa, não. Se você é hipócrita, eu não sou hipócrita. Ah, entendi. Entendi, entendi, entendi. E aí, pode rir, pode rir. Pode rir. É engraçado, igual a... Pode rir mais, pode rir mais. Eu não tô nem aí, ó. Eu sou linda, eu não tô nem aí, tenho que me ligar pra nada. Pode rir aqui, tem que se ligar pra ganhar a foto aí, pra botar passar eu. Porque eu não... Ela tá tão nem aí, porque as minhas estão caladas e ela tem uma daninha gritando. É que eu sou mimada. Eu quero comer! Camila! Que é isso? Eu sou mimada, eu sou mal educada, entendeu? Eu faço o que eu quiser na minha vida. É porque eu sou eu, eu não preciso de... De me amostrar pra ninguém, não, entendeu? Eu não preciso beber pra poder ser outra pessoa, não. Porque ela, quando ela bebe, ela fica outra pessoa. Eu não preciso beber, não. Eu sou eu, independente da bebida ou sem bebida, entendeu? Até porque eu não bebo, entendeu? Eu tô falando o quê? Eu não tô falando o quê? Eu não tô falando o quê? Porque quando ela bebe, ela vai querer ser minha amiga. Quando ela bebe, ela vai querer ser minha amiga, igual ontem da PH. Fica querendo, querendo dançar comigo. E eu nem tchum pra ela. Tava mostrando a bicicleta pra todo mundo. E eu raro, tava mostrando a bicicleta pra todo mundo. Porque eu não tava nem aí. E eu pronto, aí pronto. Hoje eu tô só obrigada a pagar esse cadinho com ninguém, não, meu amor. Eu sou eu, até lá. Eu não podia ir pra dar pra nada. Eu não podia ir pra dar pra nada. Eu nem pedi pra ela ser minha amiga. Onde foi que eu pedi? Hoje porque eu tava reclamando. E hoje no carro porque eu tava fingindo que ia fazer a boca contigo. Não, eu tô reclamando que você foi hipócrita. Eu não fui hipócrita não, meu amor. Isso tá com duas palavras. Eu não fui hipócrita, meu amor. Você falou no story que onde fosse nos carros ia me levar. Foi verdade. Você falou. A fala foi sua. Maria. Então, mas, eu sou duas pessoas, meu amor. Eu sou o que eu sou. Gente, Camila, o que foi? Puxa! Eu levo o que eu quero. Eu levo o que eu quero. Eu levo o que eu quero, entendeu? Eu sou eu, eu fico revoltadinha. Ai, não tava nem aí. Apostar. Assim são as pessoas. Apostar. As pessoas que mais faz função que eu não tô nem aí são as que mais que tão. Apostar. É gostoso. Apostar. Eu amo. Chega a me dar um gajo de querer falar mais quando a pessoa fica revoltada. Apostar. Me dando mais credibilidade. Porque quanto mais você fala, mais credibilidade eu tenho. Paz hoje, viu, gente? Paz, paz. Acabou, gente. A fúria do inimigo contra mim se levantar. Ele abate olhos poderosos para te guardar. Eu abate olhos poderosos para te guardar. Até agora eu não entendi essa treta. Aí você vai se juntificar com a minha personalidade. Tá perguntando por que essa treta. Porque ela tá com raiva. Por quê? Ela e Camila tavam se falando e Camila falou que se for o líder vai deixar ela em todos os carros. Se não vai deixar ela no quarto. Sendo que Camila ali, tô lá, Camila fala uma coisa, depois volta atrás, depois não quer mais. Aí Camila não quer, ela fala mais no carro. Aí ela, tô passada. Aí ela quer colocar a cor. Eu só não sou obrigada, né? A pessoa tá falando mal da minha sódia. Aí só porque eu vi que eu falo agora. Deixa eu falar ainda, deixa eu falar. E talô, e talô. Que todo o abrigo. Eu brigo com Camila e todo mundo sabe. Ninguém para de falar com Camila por causa de mim, não. Eu também não sou obrigada, não. Quando ela tá obrigada com Camila, para de falar com a menina por causa dela, não. Não sou obrigada. Se eu já me resolvi com ela, posso fazer nada. Tô com tudo, tô bebendo, tô ficando bebendo já já. Aí ela não tá com nada, aí tá fazendo... Meu Deus, as duas não dá uma, né? Eu tô com ela, não. Eu tô com ela, não. Eu tô com ela no sol fazendo... Eu não tô com ela. Eu tô com ela no sol. Eu tô com ela no sol. Somos mimadas né irmão? Somos mimadas né? Mas também como você é mimada filha de milionária? Eu deixo de ver na conta, com todos os milhões de seguidores Onde chega para tudo, como você é mimada ainda? Não tem como não Pelo amor de Deus A gente não precisa mostrar nada não, minha filha Amiga, tua fala e nada foi igual Chega gente, chega, vai acabar o rolê pra ver Não quero, não quero, não quero, não quero Peguei meu boneco, meu cabelo começou a ir Pega aí, pega Não quero, não quero Não quero Tá bom gente, tá bom Pode não Posso sim, eu sou líder Eu vou Quero conhecer alguém Eu sempre fui assim Eu sempre fui assim Eu sempre fui assim Eu sempre fui assim Sabe por que? Porque na primeira oportunidade todo mundo pisa em mim Então se eu tenho a primeira oportunidade eu vou pisar em todo mundo mesmo Vai ser igual Não sustentou, não posso fazer nada amor Não posso fazer nada Agi muito pelo coração Agora não, agora é razão pra entrar no jogo Aí dá bem E eu vou me esforçar muito e eu vou ser a linda da semana E se eu não for Me esforço novamente até conseguir Pois é, porque tem uma concorrente muito grande acima de você, viu? Porque eu sou pequena do tamanho Mas em concorrência e em disputa eu sou muito grande Viu? Tenho só isso a lhe falar Tenho só isso a lhe falar Eu vou falar do tamanho dela Aham Apostar Apostar Agora vem quem vai ser a líder da semana de novo Pois vamos ver Pois vamos ver Agora fiquem calma na discussão Vamos ver Vocês vão ganhar Com certeza Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mas até você ganhar você vai ter que me aguentar na linda da semana, viu? Você vai me aguentar essa semana todinha Todinha Você vai me aguentar essa semana todinha Você vai aguentar essa semana todinha Gente, se começar a discussão nós vamos embora Vamos acabar o rolê pela discussão Hoje Mande ela embora logo Não, para a discussão Vai dar conta Vai dar conta Vai dar conta Moço, traz a conta Moço Traz a conta Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Pedi pra parar a discussão não parou Então vamo embora Meu Deus do céu Então eu bebi só um drink Meu Deus do céu Meu Deus do céu Fim de papo Fim de papo Vamos pra nossa nova lider Se eu for líder O cantor vai ser Anderson Leif Da minha banda na minha festa Se for, mas não vai ser Ih, eu vou estar na festa, né? Igual Vou estar por cima Mas vai ter um rolê O que importa é que eu vou estar em casa Arruma na festa Não é Nessa faixa Não é Se você for líder Você escolhe Tá bom, bora se tirando das águas aí, bora Ela escolheu um cantor pra cantar na festa dela Ou eu vou aproveitar a festa dos líderes dela Mesmo que esteja com Não tá com nada Porque eu gosto das músicas do cantor É massa, viu? É uma brega Que dá pra pessoas agitar Mesmo a pessoa sem bebida A pessoa cansa e fica animada Porque a música dele é boa, viu? Ou porque eu chamo ele Espero que ela chame ele Porque a música dele é boa Se ela não chamar ele Eu tenho outros também lá de Recife Que é uma brega que agita Se a pessoa não beber A pessoa se agita Mesmo sem bebida Pode falar um momento É bom Tronha Se não for tronha Pode chamar ele mesmo O Jack vai chamar Ah, tem outro, seu mãe Tem fé, tem É massa comendo A brega dele, viu? Vamos embora Que deu foi sinusite Ai, gente, vamos Eu sou mal educado, hein? Eu sou mal educado, hein? Eu sou mal educada Eu sou mal educada Eu sou mal guiada Ai, pra lá Eu não ligo pra que ninguém fala nada, entendeu? Porque quem deve tá achando ruim ou não é, então Você não acha ruim o meu jeito ou o meu jeito de deixar de ser é ele Então você não achou ruim? Quem é tu ao meu certo pra achar ruim? Quem é tu? Vitimista Claro que não, eu não sou você não Que lê comentário e fica assim, mas lê comentário não na cabeça não, viu? Meu amor Eu leio comentário Eu leio comentário Eu leio comentário Mas eu não tô nem aí pra eles Porque eles não dão o dinheiro que eu tenho não, entendeu? Hora de ir pra casa, você precisa da formação desse carro, quem é que vai na frente e quem é que vai atrás? Quem é? Quem é? Quem é, Camila? Feche da Helena Madriga Eee, obrigada, Camila Os três na frente, quem vai atrás? Raira, Alan É, Raira e Alan E Miguel Se for pra trás passe logo A aia, aia A aia, aia A pontuação lá fez contigo Mas passa Bora, 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 bora Dormiu, comparsa? Tu tá, tu tá dormindo, comparsa? Tá acontecendo cara? Vamos parar pra dar uma mishadinha Vai mishar, meu filho? Eita, que madricinha é essa, hein? Vocês estão pedindo o quê? Eu tenho uma notícia, eu tenho uma notícia Isso, amanhã tem prova Amanhã começa o calendário Uma pena, né? E a madri? A madri terminou isso, ele tá com a senhora Secretária, não me era como secretária Tá bom, tíma, mulher Pode guardar na bebida, ninguém vai beber mais não Vamos, encerrou Chega, ó Quem tem prova Presta atenção, ó ali, todo mundo ali, ó Do banho, todo mundo ali Eu vou dar uma voltinha com quem já terminou o ensino médio Eita, Lu E vocês vão dormir É verdade Ei, já conta com o Chico, quando nós sairmos agora, né? Por favor Não, só a partir da manhã Todo mundo aqui O mar foi babado Todo mundo aqui Busca muita cachaça com pouca Arrasado na casa, viu? Tá um cheiro bem cheiroso mesmo Tá um brilho Palmas Ó Tudo um cheiro Tudo um cheiro gigante E assim Eu trouxe comida pra vocês, aqui também tinha Mas como arrumaram a casa Vão dar um rolê comigo, porque merece Pra comer E nós não vamos Não vão Já tomaram banho, vocês? Então tá ótimo Vai não, meu amor Dá um banhozinho Porque a casa tá um grau Tá bom, meu amor Ei, o cheiro tá babazinho Vamos lá Primeira pessoa a tomar banho Camila já pode ir indo Sou eu, né? Depois é Miguel Ketley já tomou Depois é Miguel Miguel Sou eu Eu sei quem é Miguel Sou eu Raida Vamos lá, próxima pessoa Miguel É uma Miguel, né? Que é isso? Tô sem tempo Que vai ser dele Essa está leca Ixi, ele tá Miguel Ninguém 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 Eu não vim comigo É Fala que eu posso falar de ninguém Não É porque tá diferente É, eu Já tomou Alô Alô Você é o último dia Vai Nossa, olha o que eu falei Meu parceiro Os últimos O que você falou que vai ser Os últimos Os últimos Os primeiros Ah Os últimos Os primeiros Ah, beleza As primeiras Daninha Tô falando Os últimos Os primeiros Vai ser Os primeiros Esse é depois de quem? De Alô Vem, gostado Miguel Tá vendo que eu falei Que é sempre Vem lá Até de novo Os pontos Sai tudo Px Eu não sou a última Quem? Da minha Mãe, é sério Não posso falar nada mais Não posso falar bem nada mais Camila já foi Já foi Px é o último mesmo É verdade Eu sou o último É Eu falei Então Já vou dar banho Já ganhei meus 40 pontos Não é não É verdade Começou a semana Começou né Só amanhã Sete da manhã Bora lá Bonto que terminou Os estudos Não Acredito Bora lá Bora lá E os que arrumaram a casa Né Que deixaram um brilho Bora dar uma voltinha Amo vocês Quando eu chegar Eu quero todo mundo dormindo Porque amanhã tem prova Beijo Celulares Todos guardados Se tu chegar E a gente vai E algumas pessoas Que vai ter um caderno Estudando Pode não Estudar não E quer estudar Agora sete da manhã Beijo Amo vocês Paramos aqui no Mac Todo mundo com suas coca Com o seu suco Ah bebo não Depois Tá nada Cada um com suas coca Estamos esperando o lanche Só ela que não vai comer Engraçado E agora não Chegou o lanche não Chegou não Só ela que não vai comer Porque tá de promessa Eu fiz logo a promessa De não comer o que Meu filho Que legal Tristeza sua Né amor Cadê o meu fast food E se desejar Não pode de jeito nenhum Cada um com seus bons lanches Cada um com suas batatas Com seus sucos Com suas coca Porque isso aqui na minha testa É uma fartura Eu digo faça Diz o que Tura Ah vou ficar até o final Eu dou com fome Tchau Fartura E esse foi mais um vídeo aqui no canal Se inscreva Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo E deixe seu like Aqui Tchau Tchau Obrigado.